Fala pessoal, beleza? Vamos resolver essa questão aqui que foi da Banca BUNESP 2022, uma das provas mais recentes de raciocínio lógico. Então assim, para você responder essa questão você precisa entender as noções de dilema construtivo e dilemas destrutivos. Nesse caso aqui, essa alternativa, essa questão, a gente vai trabalhar com os dilemas construtivos. Qual é o conceito do dilema construtivo? E se eu posso falar conceito? Então no dilema construtivo, o que ele vai fazer? Ele vai afirmar os antecedentes e vai concluir a afirmação dos consequentes. Mas geralmente a estrutura do dilema construtivo, ela vem com duas condicionais e uma disjunção inclusiva. Então se você ler aqui, se Carlos é mais novo que a Lene, então Maria é estudante. Essa aqui é a primeira condicional. E já vem a segunda. Se Amanda trabalha com o Ricardo, então José tem 30 anos. Nossa segunda condicional. E aqui vem uma disjunção inclusiva. Ele vai afirmar os antecedentes. Então já vem aqui. Carlos é mais novo que a Lene ou Amanda trabalha com o Ricardo? Realmente o pessoal perde tempo com essa questão querendo resolver ela com bela verdade. E aí acaba escorregando, perdendo tempo, perdendo a questão, se confundindo, entendeu? Mas isso aqui é questão de dilema. Então vamos, vou te falar como é que funciona, vou escrever aqui para vocês a estrutura do dilema. Então vamos pegar aqui, a primeira frase, a segunda. E vamos pegar a terceira, para vocês verem como é que ela se comporta. Então vamos falar aqui, se Carlos é mais novo que a Lene, a gente vai chamar de P. Então Maria é estudante. Maria é estudante, a gente vai chamar de P. Se Amanda trabalha com o Ricardo, a gente vai chamar de R. Então José tem 30 anos, a gente vai chamar de S. Vou trazer isso aqui para a linguagem, vamos lá, para a tabela verdade. Então, P, então Q, beleza? Essa aqui é a primeira. P, Q, a gente está representando essa frase em linguagem, tá? Tabela verdade. P, Q, R, então S. Beleza? R, S. Agora vem a terceira. Sabe-se que Carlos é mais novo que a Lene, tá vendo que ela está afirmando o antecedente. Sabe-se que Carlos é mais novo que a Lene, ó. Carlos é mais novo que a Lene, isso aqui vai ser P. Beleza? P, símbolo da disjunção, que a gente, símbolo da disjunção ou, tá vendo? É, Vzinho para cima. P, ou Amanda trabalha com o Ricardo. Amanda trabalha com o Ricardo, a gente vai chamar, afirmando, né? Na verdade ela está afirmando o antecedente, né? Então afirmou aqui, Amanda trabalha com o Ricardo, é o R, né? Já veio aqui o R. O resultado disso daqui, essa frase, ela vai ter que ficar, aí é o seguinte, que eu pulo o 4, a gente vai utilizar como resposta, tá vendo? A afirmação 2 consequentes, Q e S. Então a resposta será o quê? E, então, S, beleza? Então como é que a gente vai responder? Para responder isso aqui, a gente vai utilizar, aqui, ó, E, Maria Estudante, tá vendo? Maria Estudante. O José tem 30 anos, tá bom? Como é que ela vai ficar? Essa frase vai ficar assim, ó, ó, usando a linguagem, ó. Então, Maria Estudante, a gente vai colocar aqui, ó, substituindo. Isso aqui a gente vai substituir por, ó, Maria, Maria, é estudante, ó, ou, importante, tá, pessoal? Ou, José tem 30 anos, tá, vamos procurar aqui as alternativas. Maria Estudante, a gente já risca, não é? Tem que ser assim. José tem 30 anos, risca. Maria Estudante, o José tem 30 anos, olha o conectivo ou, então esse aqui a gente risca também. Maria Estudante e José tem 30 anos. Ó, a galera que lê meio afoito, ó, esquece do conectivo, ela vai, a frase é praticamente igual, né, mas esse daqui tá errado. Parece aqui, ó, José tem 30 anos ou Maria Estudante. Você vê que ele inverteu, né, a nossa ordem, ó. Mas você sabe que o ou, o ou significa, representa ou um ou outro. Então a ordem aqui não é o nosso resultado, ele pode inverter no conectivo ou, que vai dar a mesma coisa. Então, Maria Estudante ou José tem 30 anos? A resposta é a letra E, tá? Espero ter ajudado vocês, né, se vocês gostaram ainda desse vídeo, né, lembrando que eu não sou professor, sou estudante igual a vocês. Eu vou aqui ensinando pra, é aquela velha, aquela velha frase que a gente fala, né, quando a gente ensina a gente aprende. Então eu tô ensinando aqui pra vocês. Se vocês gostaram, é, segue meu canal aí e deixa um joinha, tá bom? Um abraço aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí